E aí gente, eu sou Deus, tá ligado? Mais um vídeo, mano, Ichigo Ihukia, laço espiritual, bitch, lançamento do Lex Clash aqui, né, com Radar Hits, né, não conheço esse Radar Hits, não tá conhecendo agora, tá, nesse feat, e deixa o like aí então, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo, e vem pra live amanhã às 19h, não tá assistindo o Super 11, beleza? Assim, não seja mesmo quem puder ajudar o canal, e já falando sobre o tema, vamos ver, Ichigo Ihukia, é, Bleach, eu nunca assisti Bleach, tá, mas é um anime aí que me bateu uma curiosidade, eu tenho uma vontade de assistir sim, né, mas agora estamos com outras prioridades nas lives aí, mas um dia sim eu pretendo assistir Bleach, e é isso, cara, Ichigo sobre o Ichigo, sobre os personagens, eu já vi rap já do Ichigo, já vi rap da Hukia, né, E já dá pra conhecer um pouco, né, dá pra ver que o Ichigo é bem apelão, né, usa espada, tem um bichão dentro dele, né, que às vezes possui ele lá, e ele é brabo, tá ligado? É isso. Mas vamos ver o que o Lex Clash traz aqui, tá, creio eu, não sei, né, até pelo costume do Lex Clash, né, que ele vai usar os personagens bastante como inspiração aqui pra uma letra mais, talvez uma letra mais autoral, não sei, Nenhuma letra aqui, sentimental que serve pra nós também, falando sobre laços, né, não sei, vamos ver, como é que ele traz pra nós aqui, ou se vai falar mais dos personagens mesmo, ou do laço dos próprios personagens mesmo, que eu acho que os dois devem ter um laço aí, vamos tá sabendo agora, tá bom? E vamos ver, deixa o like que é muito importante, bora. Esse nosso canal ouvindo esse som no YouTube e também em todas as plataformas digitais, links na descrição. A Rada Hits deve ser a mulher, né, pra fazer a voz da Hulk. Eu era só um garoto normal, até que você apareceu e mudou meu destino, com minha espada afiada, dividi uma história, entre eu antes e eu depois de ter te conhecido. E eu me transformei num ceifador, buscando salvar as almas daqueles que já não tem mais coração. Mas nesse mundo tão escuro, você se tornou minha luz, me guiando sem soltar a minha mão. Hey, vem, eu lembro de tudo como era, esses eram passos que tinha mostrado, buscando um futuro que era diferente, assombrado pelo fantasmado passado, né. A gente que implica vir era divertido, admito que eu me senti tão fraco, quando o sermão levou você embora, tirando o que eu mais amava dos meus braços. Eles dizem que você cometeu um crime, mas o bem que você fez não podem ver, encaro minhas próprias sombras, só me aguarde, eu vou salvar você. Fala. 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 É muito bom Isso não é tão bom Está muito bom Isso é tão bom É muito bom Então vai Assim que o rap fase é capaz As fostas Eles vão A bola O que é a sua A bola Quando você vai desde que seja pra tocar sua mão porque nosso sonho é diferente nunca foi algo normal tipo um laço só que é um laço espiritual ai caralho, arrepiai desse finalzinho oi rapaz o que é isso? foi pro Honey Rap do nada Honey Rap mano, muito bom, cara, muito bom gostei bastante da voz dessa menina aqui, né não conhecia ela parabéns a Radar Hits e o Lexclash nem se fala, né dispensa comentários, né Lexclash eu sempre falei que eu acho que é uma das vozes mais bonitas do cenário eu acho muito boa a voz do Lexclash e a música ficou boa, cara bem uma pinta romântica e tal, tudo mais falando de laços e aquela, acho que tava mesmo falando sobre os personagens e tudo mais mas sempre colocando aquela letra que dá pra levar como se fosse como se fosse pra vida real, né como se fosse um casal mesmo na vida real e tal, tudo mais passando por momentos ali pra um laço, né falando sobre o laço ali mas enfim, interessante eu não sabia que tinha todo esse envolvimento, né eu não sei se tem mesmo esse todo esse laço entre esses dois personagens ou se só só quis fazer uma música assim, tipo fortalecendo e só fez uma música fortalecendo isso, né se tem tudo isso ou não mas acho que deve ter, né todo esse laço aí eu não sabia que tinha esse que assim, dos vídeos que eu vi de Bleach, cara os vídeos, os rap que eu vi de Bleach acho que nenhum falou do romance entre esses dois, tá ligado? eu tô ligado eu entendi ali mais ou menos até que ele falou no começo ali que ele... porque eu lembro do Zepp, né que parece que ela ela que ela que transformou ele em Hollow não é transformou ele em Hollow sei lá, eu não lembro uma coisa assim ah, eu não lembro não, não é Hollow ele falou ah, sei lá sei lá sei lá que ela que transformou ele num bagulho lá e trouxe ele pra esse mundo doido aí pra caçar os bichão e aí parece que ela meio que foi condenada por isso, né ela foi condenada por isso, né tipo, ela sendo presa e tudo mais até condenada eu acho que é a morte até eu lembro de uma coisa assim num rap que eu vi e aí ele foi pra ele foi pra tentar salvar ela uma coisa assim, eu acho não sei né, ela foi condenada por isso por ter feito isso com ele mas, tipo ele é grato pra caramba pra ela, né porque eu acho que salvou a vida dela, né tudo mais, pá e aí acabou se criando um silaço, né pelo que eu entendi da música a música aí mas aí eu não sei eu acho que deve ter um não sei se não sei se realmente é um laço de afeto só um laço de afeto mesmo assim tipo ai, salvou a minha vida, né tipo amizade, irmão irmão mesmo, tal pá, se realmente tem esse essa pinta romântica mesmo entre os dois aí, né que às vezes o Lex Lash tipo, só usou só usou os personagens pra fazer pra se inspirar numa música aí, né e aí acabou aumentando esse laço aí pela música, né que eu já vi, já vi muito rap assim, né que acaba né, colocando, tipo romantizando demais tipo um rap entre dois personagens assim sendo que não é tudo isso no anime, entendeu aí eu não sei como é que funciona entre os dois no anime, beleza mas enfim interessante, cara interessante a música ficou muito bonita, cara parabéns ao Lex Lash a letra ficou muito boa aí a edição também tava braba tá instrumental bem calmo ali, né pelo que pedi a música, né só falando sobre laço um bagulho mais sentimental gostei, mano parabéns pra todo mundo que participou aí, tá e eu já deixei eu já esqueci no like aí belo exemplo aí, Matheus mas enfim, mano parabéns pra todo mundo que participou né eu gostei da música ficou boa não é daquelas das vibes das minhas vibes favoritas de música mas a música ficou bonita ficou boa pra caramba mas enfim é isso, tá bom deixa o like, se inscreve no canal ativa o sininho deixa o comentário aí embaixo pra gente saber quem tá saindo aí os lançamentos e tudo mais ou qualquer vídeo aí que seja antigo também não precisa ser só de anime não precisa ser música pode recomendar qualquer coisa, tá que sempre que possível eu tento trazer pelo menos uns 5 vídeos por dia aí, cara beleza então cola com nós dá bastante sugestão aí embaixo pra gente saber o que vocês querem beleza vem pra live amanhã às 19h pra assistir Super 11 com nós talvez nós assista o terceiro episódio de Shinsomem que saiu aí que nós não vimos ainda então cola aí amanhã às 19h na Twitch o link vai estar na descrição tamo junto entra no nosso grupo Discord pra ser só os vods das lives né porque eu não salvo na Twitch porque eu já tomei o segundo aviso e aí eu não tô salvando lá pra não pra não me arriscar, né e aí eu deixo os vods culpados pelo Drive ou no Odisse só que os links fica tudo no Discord organizadinho então é mais fácil você entrar no Discord nem em vez de caçar meu Odisse lá o bagulho que lá vai estar tudo certinho beleza entra lá pra ficar melhor pra você e é isso tamo junto é nóis até o próximo vídeo e falou mano aí assim não seja mesmo tá quem puder que seja mesmo legal tem bastante benefício aí top e tem vídeo exclusivo todo dia saindo aí tá tem mais de 100 vídeos exclusivos tá 2,99 tchau